Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando, graças a bom Deus, mais uma edição do nosso programa Café Caipira, aqui pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, canal 30.1 e via satélite para todo o Brasil. Nosso muito obrigado a você por onde, sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Nosso muito obrigado. E a você aqui de Cuiabá e toda a região metropolitana, você que já nos prestigia, também por rádio, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da manhã. E por lá, defendendo com muito orgulho e satisfação a bandeira da verdadeira música verde e amarela, da música raiz, da música sertaneja. E tendo você, como sempre, o nosso convidado especial. Lembrando que a nossa programação de rádio é totalmente aberta, feita por você, amigo e amiga ouvinte. E nós, humildemente, na incumbência da apresentação e coordenação do nosso programa. Convido vocês a estarem conhecendo aí a nossa história, o nosso trabalho. Acesse o nosso site www.programacafecaipira.com.br E por lá, interagiram conosco através do nosso mural de recados e de contatos. E pelas principais redes sociais, estamos em todas. Twitter, Facebook, Instagram, Skype, pesquisando o programa Café Caipira. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou trazendo aí um amigo de longa data também. A gente vai estar num bate-papo muito bacana. Ele agora que seguiu sua carreira solo, um novo projeto. A gente vai estar falando aí o que está acontecendo por agora, na sua carreira profissional. O que nós temos aí preparado. E se temos preparado alguma coisa para o ano de 2019. Mas a sua participação sempre interagindo conosco é muito importante. Agradeço o carinho da audiência de todo o Brasil. A você que nos prestigia via parabólica por esse mundo velho e sem porteira. Em especial, sempre agradecendo aí a região norte e nordeste. Que sempre nos acompanhando aí. A gente tem um retorno muito bacana através de mensagens via WhatsApp. E também para as nossas redes sociais, né? Que sempre o pessoal manda recado. E artistas aí do nordeste que sempre mandam o seu material para querer participar aqui conosco. Saibam que para vocês estarem conosco aqui, é apenas a gente organizar a questão de agenda. E aqui é tudo é nosso, né? Fica tranquilo que vocês serão todos muito bem-vindos, com certeza. Bom, vou fazer um breve intervalo. Na sequência, trazer esse grande amigo. Eu vou ali tomar um tereré e volto em dois minutinhos. Sai daí. Volto já. Sou violeiro, sou. E só canto moda boa Fazendo verso rimado Tô fogado, tô à toa Viola nova eu amasso Viola velha eu domino O prazer da cantoria Faz parte do meu destino Amizade de caboclo É coisa que não tem fim Gosto demais dos meus fãs E eles gostam de mim A casa do sertanejo no baila rola Na rua logo a tristeza isola Tem muito som de viola O pagode continua Eu levo alegria sim Tristeza não levo não Pois um ponteado bem feito Balança o coração Repicar uma viola Não é coisa pra quem quer A viola é manhosa Igualzinho uma mulher A paixão vem no embalo Nas dez cordas afinadas Torreficado bonito Suspira mulher amada Na casa do sertanejo No bailão rola na rua Logo a tristeza isola Tem muito som de viola O pagode continua Voz e viola e dueto São coisas que se admira Fazem parte da bagagem Da nossa moda caipira Sertão boiada e rodeio São coisas do sertanejo Um pouco de tudo isso Em todo lugar eu vejo Vai um violeiro, outro vem Veja só como é que é Com o velho ou novo tocando A vida vamos levando E a viola está de pé Na casa do sertanejo No bailão rola na rua Logo a tristeza isola Tem muito som de viola O pagode continua É isso aí, estamos de volta rapidamente No intervalo comercial Nosso muito obrigado a você Pela companhia e claro, carinho da sua audiência Aqui conosco com o nosso programa Café Caipira Aqui pela TV Cuiabá, canal 47.1 Aqui para Cuiabá e toda a região E também através da TV Assembleia Legislativa Aos domingos por esse Brasil afora Nesse mundo velho e sem porteiro E é você que nos acompanha por todo o Brasil E também além de via satélite Para todo o Brasil e para mais de 54 milhões De antenas parabólicas Nosso muito obrigado Estou aqui com um nome internacional Não é um artista internacional É só um nome É um grande prazer de receber você aqui no programa Fique à vontade, a casa é nossa Não se preocupe, eu sou bom de puxar a língua dos outros Meu amigo Johnny Blum, bom dia, seja bem-vindo, cara Bom dia, caixão Prazer é meu estar aqui hoje Fazendo essa prosa aí Pereré em umas modas É, do jeito que a gente não gosta nem um pouquinho Não gosta nada Faltou só uma churrasqueira Olha o gordo falando de comida já cedo, menino Daqui a pouco não é assim, Diego Bom, a gente vai falar sobre a sua carreira Sobre a sua história Conforme eu te falei por telefone Na verdade é um pouco do mesmo, né? Mas na verdade não tem como fugir fora desse roteiro No caso você, vindo em carreira solo nesse novo projeto Sozinho, entre aspas, né? Nunca estamos sozinhos Mas falarmos aí, conhecer um pouco mais da sua história Para as pessoas conhecerem a sua história Mesmo porque a gente registra Não é somente o programa que vai ao ar Mas a gente depois disponibilizamos através dos nossos canais Tanto no YouTube quanto no Facebook Na sua, né? Na sua também Eu vou passar o link para você também Poder estar usando esse material Para vários fatores Para autocrítica e também para vender Para os nossos parceiros aí Que quiserem contratar Johnny Plum, né? Então assim é um bate-papo Você falou certo mesmo Trata isso como um encontro de amigos E o restante O combinado é que não tem nada combinado A grande verdade é essa, né? Verdade Então a gente vai estar num bate-papo muito bacana E eu garanto que quem está do outro lado da tela Vai curtir Vai curtir bastante Bom, vamos ouvir moda? Vamos começar Vamos começar então Vamos chutar a porteira Mas vai de botina para não machucar o pé Vamos de levinha É, ó lá Não sou muito apaixonado Vamos lá de Christian Ralf, hein? Vamos lá Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Que a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Eu ia começar cantando Eu ia começar cantando Eu não tinha um carreiro Um trem Mas Eu ia começar Eu ia começar Então cantor Então realmente essa mudança climática Que por Cuiabá Que está complicado Não é só época de seca Que judia É época de muita chuva Também complica Para nós Seco demais Complica E moiado demais Também está complicado Mas assim Vamos indo Vamos trabalhando Vamos cuidando Como dá E vamos Tocando como pode Vamos falar Vamos conversar um pouquinho Sobre você Johnny Bloom Johnny Bloom Por que o nome Johnny Bloom É seu nome? Batismo Meu nome é Jonathan Sobrenome é Bloom mesmo Aí como o pessoal Já me chamava de Johnny Johnny Alguns Daí eu Decidi não pôr nenhum artístico É o apelido E meu sobrenome Legal É que nem eu assim Cachorrão Meu nome é Fernando Cachorrão é só o apelido Só Não tem nada Que sobrenome Legal Interessante Você é de Cuiabá ou não? Eu sou de Mato Grosso Estou perguntando Esquece Eu sei que você é de lá Mas só para o pessoal Que fica conhecendo Você é de onde? Sou de Ponta Para Mato Grosso do Sul Vim para o Mato Grosso Com 11 12 anos lá Certo Terior de Cáceres Com certeza E foi para Cáceres Com 11 anos 12 anos Desde lá Minha família ainda mora lá Certo Com o sonho de buscar Trabalho Ou já veio por conta da música Para Cuiabá Para Cuiabá Eu já vim pela música mesmo Pela música mesmo Pelo sonho Do artístico O sonho musical Foi a proposta Que o meu antigo parceiro João Ricardo fez Certo Eu já estava solo lá Em Araçatuba Estava morando em São Paulo Certo Aí vim para cá já Com essa Com esse projeto aí Desde o João Ricardo Já tem uns 4 anos Você está morando aqui Não tem não? 3 anos 3 anos 3 anos 3 anos Ele veio aqui Comi uma cabeça de pacu E pronto Ficou Eu conheço várias pessoas Que vieram para cá A princípio Para passar poucos dias E estão aqui Há muitos anos Eu sempre cito o exemplo Das minhas Queridas e amadas Amigas Gosto delas demais Da conta Cristina e Regina Que estão aqui Há pouco mais de 20 anos Já Vai fazer Há pouco mais É Fez 20 anos agora Que elas estão Aqui em Mato Grosso Vieram para passar Uma semana E estão aqui Há 20 anos Então aqui Estabeleceram a residência Constituíram família Enfim E adotaram a nossa casa Como a casa delas Beijo para vocês Meninas Saudade delas Gosto demais E assim como Demais outras pessoas Como você mesmo Dificilmente Para sair de Cuiabá Só foi algo Muito assim Difícil Quem não gosta de Cuiabá Batidão aqui É bom O povo negou Muito acolhedor Também com certeza Quem quiser contratar Johnny Bloom É 659 9696 2072 Vamos falar novamente 659 9696 2072 Assim o número também E o Facebook Está Johnny Bloom Johnny Bloom O Instagram Está Johnny Bloom Geralmente eu passo O Facebook Que hoje é a Ferramenta mais Mais popular Podemos dizer assim Depois o WhatsApp Tanto que o WhatsApp É O WhatsApp É do Facebook Então a gente acaba Passando essa ferramenta A gente ainda mantém Um site Para uma questão De estrutura Do programa em si Mas hoje O site é apenas Um complemento Hoje efetivamente Popularmente falando Igual o WhatsApp Facebook Impossível E uma forma gratuita De a gente alcançar lugares Que a gente Menos espera Vamos ver mais um Companheiro Fazer um Zé Henrique Que nós gostamos Vamos lá Vamos lá Dizem que o homem Tem instinto animal Só sei dizer Que o homem Que ama Uma mulher Não cai Não trai O seu amor Fica frágil Bobo E de caça A dor é caça É assim Que eu sou O homem Pra ser homem Não precisa Prova que é Homem conquistando Um ar Mas precisa Várias vezes Conquistar O amor Da mulher Que tem Sonha Teus sonhos Tem que ter O dom De apaixonar Não ter vergonha De falar Que é louco Por ela Quando uma mulher Te ama Ama pra valer Não duvide Dela Não tem Segredos Do amor Não tem Mistério A paixão Quem ama De verdade Sabe Tudo Um Do outro É Coração Não tem Segredos Do amor Não tem Mistério A paixão De uma Estrela Foi gerado Ser original Pra ela Dou a vida E sei Que tenho Só por ela Esse instinto Animal A ela Dou a vida E sei Que tenho Só por ela Esse instinto Animal Música Música boa Você pode cantar inteira Uma hora Só nossa Rapaz No alemão Intervalinho Comercial E olha lá Deixando vai até 3 horas Não, mas a ideia é essa mesmo Não, aqui pode cantar as modas inteiras Aqui Diferente da concorrência Que você canta meia frase de moda O trem já começa a subir As letras aqui Não tem nem letra pra subir Rapaz É que nós a subir Come a farofa Tudo ao mesmo tempo Abraço Sessão Maguila Família Já que o nosso programa Vai pras redes sociais E através Da Via satélite Por parabólica As pessoas podem ter acesso Inclusive lá em Cáceres Com certeza Familiares Amigos Que já te acompanham Há muito tempo Quem quiser mandar um abraço Fique à vontade Por favor Mandar um abraço Minha família lá de Cáceres Aos amigos Todo mundo lá Pra quem gosta Pra quem não gosta É Mandar um abraço Pra quem não gosta Acaba ajudando Tá ligado Com certeza Um abraço também O pessoal daqui Que me ajudou Bruno Mendonça Lá da Peixaria Sabor do Lago Danielzinho Da Mala Flex Obrigado É a força Que ele deu pra mim Isso é importante Importante Mas enfim Vamos falar mais uma vez Telefone de contato Quem quiser contratar Johnny Bruno É 659 9696 2072 659 696 2072 Lá no seu Facebook Tem vídeos Agenda Essas coisas Ou não Como eu tô pouco aqui Mais no Instagram Também tem no Facebook Há pouco tempo agora As categorias E tal Agenda Estamos organizando Aos poucos E ô moçada Quem quiser contratar Com banda Sem banda Dependendo do bolso Do freguê Vai até a bailarina Vou com certeza Queria dizer que Esse é o primeiro Programa Rapaz Muito obrigado Na carreira Audiovisual Obrigado Estão lançando Obrigado Mais um Mais um Eu acho que eu sou Campeão nisso aqui No estado Graças a Deus Com muito orgulho A gente quando não é A primeira vez Literalmente Artisticamente falando De quem vai se apresentar No novo projeto Começando do começo De tudo Quanto um recomeço Que é o seu caso Que a cada novo projeto É um recomeço Bom A gente vai tomar um tereré Mas a gente vai ouvir No moda Não ouvir o que? Fazer uma novinha agora Chegou lá Vamos lá Voltamos já Moçada Sai de novo Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeçado no sofá Machuco o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Pros outros Mas você sabe Que o esquema é outro Só falo isso Pra malandro Não querer crescer No olho Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder amor É pavor É pavor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder amor É pavor É minha Cuido mesmo Pronto E acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeçado no sofá Machuco o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo Pros outros Mas você sabe Que o esquema É outro Só faço isso Pra malandro Não querer Crescer o olho Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder amor É pavor É pavor Tá doido Que eu vou Fazer propaganda De você Isso não é medo De te perder amor É pavor É minha Cuido mesmo Pronto E acabou Musiquinha bem tocada Demais Voltamos já Moçada Sai daí não Vamos lá Levantei-me um dia Bem cedo Pra vê-la Na praia Minha namorada Eu cheguei Quando o sol Já nascia Só vi seu restinho Na areia Molhada Avistei Uma carta Escrita Jogada Na areia Que ela me deixou Quando fui Apanhá-la Pra ler A onda do mar A carta Levou Eu pulei Sobre as ondas Furioso Pra pegar A carta Que a água Arrastou De repente Veio uma gaivota Voando baixinho Cantando assim O arrastou A carta Eu voltei Na praia Para ver O sinal Dos seus pés Que na areia Ficou Eu chorei Quando vi Que a onda Ao bater Na praia Seu rastro Apagou Todos os dias Eu volto Na praia Pra ver Se meu bem Espera por mim Porém Só vejo A malvada Gaivota Voando baixinho Cantando assim Eu pulei Sobre as ondas Furioso Pra pegar A carta Que a água Arrastou De repente Veio uma gaivota Boando baixinho A carta Agarrou Eu voltei Na praia Para ver O sinal Dos seus pés Que na areia Ficou Eu chorei Quando vi Que a onda Ao bater Na praia Seu rastro Apagou Todos os dias Eu volto Na praia Pra ver Se meu bem Espera por mim Porém Só vejo A malvada Gaivota Tá voando Baixinho Cantando Assim É isso aí Estamos de volta Rapidamente Nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado A você Pela companhia E claro O carinho Da sua Tão amável E tão honrosa A audiência Aos aniversários Da semana Nessa semana Vários amigos Fizeram aniversário Mas ninguém chamou Pra festa Que é o pior Tudo bem Brincadeira Viu moçada Brincadeira Mas parabéns Parabéns De Mato Grosso De Mato Grosso E quando possível Do Brasil E você que já Nos acompanha Durante a semana De segunda A sexta-feira Das quatro Às seis horas Da manhã E por lá Sempre defendendo A verdadeira Música verde e amarela Música raiz Música sertaneja E eu tendo você aí Como nosso convidado especial E também por televisão Durante a semana No formato mais jornalístico Ao vivo Pela TV Cuiabá Trazendo as primeiras informações Do dia Falando sobre agronegócio Também tendo a sua participação Pelas mesmas Pelas mesmas Ferramentas Que a gente já trabalha Por rádio E São as nossas redes sociais Através do nosso site Através do nosso WhatsApp E aí efetivamente O começo de tudo Aonde No formato de televisão A gente faz Com muito bom gosto E muito à vontade O combinado É que não tem combinado E É simplesinho Mas é nosso Mas quando vai pro ar Parece que tem um batalhão De Câmeras Produções Mas tudo é nosso Aqui Literalmente Inclusive a casa E eu E eu quero De registro aqui Johnny Desejar boa sorte Irmão Nessa sua nova caminhada Desanima não Desanima não Eu sei que O treino é fácil A gente tá na estrada Tem 30 anos Então já tem uns dias Já né Então você pode ter certeza Que eu tô falando com Tô falando com propriedade E eu tô falando Como O seu novo amigo De 3 anos pra cá Que a gente fez uma amizade Muito boa Né E Existe não Tem hora que a gente Acorda meio Joruru mesmo A dificuldade do dia a dia Dá um desânimo mesmo A gente fala com propriedade Porque Primeiro que a gente Trabalhou sempre com música E há 10 anos A gente trabalha Comunicação De uma maneira Totalmente independente Então Realmente as coisas Parece que Tudo pra nós É mais difícil Tem dia que a gente Acorda assim Caramba Cara Tem dia que As coisas Parece que pra todo mundo Vai Mas pra gente não vai Mas não é bem assim Não Eu acho que os nossos caminhos São já Determinados A gente faz a nossa parte O resto Então não depende de nós Eu garanto que você Se esforça ao máximo Porque você é um bom músico Você é um bom cantor Um bom artista E Eu acho que cada um Tem as suas Os defeitos Graças a Deus Também nós temos Mas as virtudes Eu acho que Sobressaem Então é importante A gente buscar Os nossos sonhos Uma vez A gente conversando Por isso que eu tô falando isso aí Porque realmente Eu falo Porque a gente passa Isso no nosso dia a dia Então Não encara as dificuldades Você Pode ter certeza Que vai trilhar Num caminho certo Ah não deu certo com dupla Paciência cara Não é porque tá na moda Cantar sozinho não Mas você Você é um bom artista Segue sua vida Aí se você for brigar Vai ser com você mesmo Então tá tudo certo né Num Tipo assim Num Um perdão da frase gente Não vem da alma o diabo Não vai aparecer um investidor Não sei o que não Entendeu Uma coisa uma coisa Outra coisa outra coisa Vai cuidando da sua carreira Que você faz Até surgir alguém Que vai investir Mas que não interfira Realmente na sua No seu modo de agir No jeito de cantar Não Você não vai cantar mais assim Vou botar uma bota Um chapéu Não sei Vamos tampar essa tatuagem aí Botar um cavaiar Pra ficar igual Marco Viola E falar Tá na moda Agora Siga o seu caminho É uma grande satisfação E pra mim É uma honra Trazer A Mostrar De primeira mão O trabalho De Johnny Blum Solo E eu espero Que esse programa Abra muitas portas Pra você Com certeza Obrigado pelo convite Mais uma vez E as palavras São sinceras Pode ter certeza disso Muito obrigado Muito carinho Tá bom Vamos lá Telefone de contato Quem quiser contratar Johnny Blum Moçada Presta atenção Prefeituras Presidentes de sindicatos rurais Você proprietário De casa de shows Eventos particulares Um vertente boa Aqui no Cuiabá Fazemos tudo É bom Legal Velório Já vi já Despedida de sorteira De casada Já vi 659 96962072 Mas você pede sorteira De casada Você não vê não Vamos lá 659 96962072 Ai Lága de bobagem Vamos trabalhar Vamos ouvir moda Moda É Moda é moda de falar Troca música aí Chamando É que nós é mais caipira E falar moda Mas Mas acho que é boa As modas Ah mas pode tocar Fica à vontade Vamos lá Vamos ouvir mais um Simbora É que o repertório dele É pequeno Ele tem umas 5 horas Nessas horas esquece as modas Ah lá Acho que agora Vai sair Às vezes você não lembra Que são muitas É normal Tá parecendo a gente Quando tá no churrasco Você pega o violão Assim o violão Fica meia hora Bateu Mas agora vai Vamos lá Simbora Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor Ralejou Apanhou Apanhou Que cansou Da minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eu e você Tá fácil Simbora Simbora Eu e você Você Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Você me deu aula Eu e você Já superei você Já superei você Foi mas não é mais A minha notificação A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número 1 A número 1 da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Já doeu Mas hoje não dói mais Bacana né Bacana Tem surgido músicas muito boas Muito boas Realmente No final do bloco anterior Você cantou uma muito bacana O Jorge Matheus gravou E vem surgindo coisas muito boas De se tocar De se ouvir Muito bacana mesmo Isso Nos leva a crer que A esperança nunca morre né Eu tive esperança Que o trem ia melhorar Rapaz Tá bom né Chegou uma época Que o trem deu uma desandada Eu fiquei preocupado Dei-me livre Guarda Será que a minha música Acerta nele Vai mesmo Vai nada Quero ver né Bom Vamos lá Meia 5 Para quem quiser contratar Johnny Bloom Você Proprietário de casas de shows As prefeituras Presidentes de sindicatos rurales Lembrando que estamos finalizando 2018 Mas para começarmos 2019 Então já agenda totalmente liberada Moçada É 659 9696 2072 Vamos falar novamente 65 9696 2072 Aquele escritório Aquele sobrado verde Fala Com o empresário Com o empresário Com o meu empresário Johnny Bloom Ele mesmo Cara Agora Uma coisa de cotidiano Eu sei que Você é um cara extremamente reservado Assim Em todo sentido Na sua vida pessoal Profissionalmente Também Você é um Você é dos nossos Sistemático Também Com as coisas Tal Né Mas como que tem sido Eu Claro né A gente acompanha praticamente Todo mundo Né Quando eu acompanho Logo Eu acompanho Através dos amigos Através das redes sociais Mas E Como a gente já tem uma amizade E uma certa convivência Com amigos em comum Mas o que você tem sentido Aí Eu vejo Eu vejo uma aceitação muito boa Mas como que você vem sentindo aí Nos lugares onde você vem Participando Ou se apresentando mesmo A aceitação do público Tá bem bacana né cara Tá bom sim Eu tenho feito bastante Particulares né Através de indicações De amigos A gente vai e toca nos churrascos Mesmo tendo aquela coisa do recomeço Né Mas mesmo assim É É A aceitação tem que ser bacana também Tem que ser Tem que ser Graças a Deus Sempre tem Boas indicações aí Bom E o povo vem curtindo também Vem Tipo assim Eu falei A questão é Se você também De uma qualidade Musical também Né Você toca legal Você canta bem Você tem um repertório Do sertanejo De uma maneira eclética Bem vasto Né Então Não tem porque dar errado né Dá de tudo Né E o cachê tá baratinho Não dá nem 50 mil Fica de boa hein moçada Tá Óbvio mais um irmão Vamos embora Não é porque a gente terminou Que eu te desejo mal Pelo contrário Quero te ver bem Se não deu certo O que é que tem A culpa é de ninguém Tô na torcida Pra que você consiga o que tanto sonhou Que faça tal viagem pro exterior Tomara que se case aos 20 e poucos anos Segue o plano Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu O melhor de você era eu Tô na torcida Pra que você consiga o que tanto sonhou Que faça tal viagem pro exterior Tomara que se case aos 20 e poucos anos Segue o plano Segue o plano Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu O melhor de você era eu Outra duplaça também Jorge Rodrigo Jorge Rodrigo Legal hein cara Você tá nas paradas aí Com certeza Com certeza Bom deixa eu mandar um abraço aqui Como sempre Eventualmente a gente faz Pode arrochar ele aí Arrocha Deixa eu mandar um abraço aqui A todos os nossos ouvintes de rádio A gente faz televisão e rádio A gente faz rádio e televisão todos os dias Somos agraciados aí E temos várias oportunidades no meio de comunicação Trabalhando aí Mostrando o nosso trabalho E não só o nosso Mas dos nossos Da nossa cultura da música sertaneja Em especial por rádio A cultura da música mais raiz A gente nunca Jamais abandona aí Jamais abandonarei Mas aqui por televisão é um negócio mais Flexível né Do mercado em si Mas a rádio Uma coisa mais incisiva Aos modão sertanejo E as coisas mais raiz E você que nos acompanha Por todos os bairros De Cuiabá De Varza Grande Aos sítios Chácaras Fazendas Comunidades Assentamentos E por onde a gente tem O nosso rádio de transmissão Através da Mega 95 FM Nosso muito obrigado Através do nosso site Programa Café Caipira .com .br Por lá Você ouve o nosso programa Ao vivo Obviamente Em nosso horário Aqui em Cuiabá Das 4h às 6h da manhã Horário nosso De Mato Grosso E toda a programação Da nossa rádio E por lá Pelo nosso site Revendo Essas entrevistas Que a gente sempre fez E faz Com os artistas Da música sertaneja Mesmo conforme eu disse Aqui Logo após que a gente Coloca Ao ar O programa A gente disponibiliza Pelas nossas redes sociais E pelo nosso site E pelo nosso canal No Youtube E a gente sempre passa o link Que fica É aquela coisa É particular Até o momento Que vai ao ar Que se torna público Daí pra frente É tudo Fique à vontade Pra você também Estar usando material Pra apresentação Pra possíveis contratantes Até do formato Que a gente faz Nesse gravado ao vivo Ou ao vivo gravado Que é uma maneira Mais espontânea E aqui É onde a onça Bebe água Literalmente Se é Se não é Acaba As pessoas analisam Por aqui mesmo Bom Vamos lá Vamos beber mais uma aguinha Passando rápido O programa Mas vamos frisar Eu gosto de aproveitar A oportunidade De frisar bastante Telefone de contato A gente Até por conta do formato A cada programa A gente traz Um convidado Enquanto você também Se apresenta Durante a apresentação Vai estar aqui No rodapé O número Telefone de contato Enfim É o 659 96962072 65996 96962072 Legal E no facebook Johnny Bloom Está certinho 5Y 4Z 3M E 2T No final Brincando Vamos lá Vamos para o intervalo A gente vai ouvindo o que? Uai Uai Vamos ver uma moda Vamos fazer uma moda Vai lá Chega lá Gosto mais Mato Grosso e Matinhas Vamos lá Para a gente beber água É para dar cedo mesmo Até essa Contamos já pessoal Se eu tomar é pinga Tá cedo Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo eu não sentia E olhei de pressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor Tanta doçura E o prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdido Na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova E esse prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdido Na loucura desses beijos Voltamos já Não sai daí É isso aí Estamos de volta Rapidamente Nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado a você Pela companhia E claro O carinho da sua tão amável Audiência Esse é o nosso programa Café Caipira E você que já nos acompanha Aqui pela TV Cuiabá Canal 47.1 Todos os finais de semana Nesse formato Nesse bate-papo Reprisando o programa de sábado Isso no sábado Das oito às nove da manhã Reprisando o programa de sábado No domingo Também Das oito às nove horas da manhã Lá pela TV Aliás Aqui também pela TV Assembleia Legislativa Para todo o Brasil Via satélite Nosso muito obrigado E lembrando que a nossa reprise Pela TV Cuiabá Das dez às onze E das quatorze Às quinze horas Ou seja Por falta de horário Que não é Horário até demais Da conta Graças a Deus E aqui por rádio De segunda a sexta-feira Para Cuiabá Eu falo aqui por Cuiabá E região De segunda a sexta Das quatro às seis horas Da manhã Defendendo a verdadeira Música verde e amarela Música raiz E tendo sempre você Como nosso convidado Para mais Que especial Último bloco Desse programa Estou aqui com meu amigo Johnny Bloom Como que está aí Essa semana Você se apresentou No Boteco 065 Aqui na Praça Popular Aproveitar Manda um abraço Aí A galera aqui Do 065 Os 88 sócios Aqui do bar As quinta-feiras Às vezes eu estou lá Mais direto Que as quinta-feiras Legal Bacana Mas quinta-feira Já é É tipo um pré-carnaval O pau já cai a foia Apesar que Cuiabá Não tem muito isso aí não Aqui em Cuiabá É de terça a domingo E na segunda-feira Se arrumar um rolo Ainda tem né Ainda tem Vamos lá Vamos ouvir mais um Vamos Aproveitar o tempo Vamos ouvir o que agora Uma outra Do Gabriel Ao seu critério Fica à vontade Quando a tarde cai Eu olho na janela Pessoas passando Fico esperando Me vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais Tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais Fechei meus olhos Pra dormir Tudo ficou triste Sem você Neste vazio Eu choro Choro Eu choro A noite chega E traz na luz O seu olhar Na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona Dona Do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo o meu instinto Olhe os rasos d'água Com sede de amor Coração faminto Da mesma janela Em que eu te vi partindo E que eu fiquei chorando Caídos de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Eu nunca mais Fechei a porta Desde que saiu Eu nunca mais Fechei meus olhos Pra dormir A noite chega E traz na luz O seu olhar Na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona Dona Do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo o meu instinto Olhe os rasos d'água Com sede de amor Coração faminto Da mesma janela Em que eu te vi partir E que eu fiquei chorando Caídos de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caídos de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Bom também Viu que combinado? Esse que é Impressionante Nada combinado Tu é coca Tamar Bravo Bom, vamos lá Vamos falar um pouco Um pouco mais Na sua carreira artística Perceba que Você não compõe, né? Você não tem esse down Ou você tem esse down Tem uma Deu uma parada, né? É Mas tem umas aí Uma Eu tô perguntando Porque Se você tem o intuito De muito em breve Gravar alguma música Alguma coisa Ou se já tem algo Já na agulha Como é que tá isso? Pra 2019 agora Quero Fazer um projetinho acústico Fazer um CDzinho assim Legal, cara Bacana Bacana Então com o projeto Fazer gravações Aí nessa aí Dá uma arriscada E botar Ah, com certeza Se tiver aí Dos parceiros Eu vou fazer sim Eu acho que Acredito que Se você tem o dom De escrever É interessante Que não arrisca Não petisca Aquela coisa Loteria Loteria Se não jogar Não ganha Parceiro Então se você tem o dom Acho que vale muito a pena Às vezes Às vezes Já que vai haver O investimento Da gravação Por que não investir Em uma coisa sua Também, né Até pra você também Ter uma forma De estar apresentando Ainda mais A sua veia artística Enfim As pessoas estarem conhecendo Também O lado compositor Pra quem é compositor Também, né Tem esse detalhe Bom, vamos lá Frisar mais uma vez Estefão de contato Prefeituras Presidentes Quase não sai, né Presidentes de sindicatos orais Aos proprietários De casas de shows A você Que busque E fazer o seu evento Particular A gente faz nesse formato Voz, violão, rola E confusão Mas Aqui é uma maneira Mais simples, né A gente tá fazendo Um programa Mas Pode contratar Com banda Do jeito que mandar O bolso do freguês Manda até bailarino Chega de helicóptero Faz tudo, né O bolso do cliente É do cliente Com certeza O bolso do cliente É o nosso guia Com certeza 659 9696 2072 659 9696 2072 Bacana E o rodapé Aqui vai estar O Facebook De Johnny Bloom Eu tô vendo Que já botou O treino braço Aí Você falou de composição Se eu quiser ver Uma aqui Faz favor Dos parceiros Lá de Cáceres Que a gente Terminou Quando eu tava Em Morandera Satuba O menino Começou a moda A gente Eu arrumei ela Aí foi terminar Lá em Cáceres Bacana Vamos ouvir então Vamos lá Você é minha metade Eu te amo por inteiro Eu quero tudo ao extremo Não vivo de meio tempo Ao meio Eu não quero nada Quero te ver inteira Apaixonada Esquece a tal de distância Fim de semana Eu te vejo Me dê um abraço apertado Me dê um beijo Matamos Matamos nossas saudades Que matamos Nossos desejos E vem para os meus braços Meu colo é teu abrigo Me sinto algemado Presuro teu sorriso Não fica assim tão longe Que eu perco o juízo Me pega Me aperta Me beija Me ama Me chama De amor Esquece a tal de distância Fim de semana Eu te vejo Me dê um abraço apertado Me dê um beijo Matamos nossas saudades Que matamos Nossos desejos E vem para os meus braços Meu colo é teu abrigo Me sinto algemado Presuro teu sorriso Não fica assim tão longe Que eu perco o juízo Me pega Me aperta Me beija Me ama Me chama De amor Me pega Me pega Me beija Me ama Me chama De amor Por inteiro Acreditar Para trás Eu segurei aqui Foi 5 minutos De briga No telefone Você viu que não doeu nada A plateia Não tem nem passarinho Para contar a história Hoje De vez em quando Vou uns negocinhos Mas enfim Eu quero agradecer Valeu a pena É simples Mas quando for a hora Eu garanto Que você vai gostar E eu quero agradecer Desejar Boa sorte Não precisa nem falar Cara Que o que a gente Puder somar Com a sua carreira Estamos à disposição Muito obrigado Muito agradeço Não só aqui por televisão Mas através também Do nosso programa de rádio E o espaço Está sempre aberto Para você Obrigado Obrigado mesmo Muito obrigado Boa sorte Sucesso E quando for gravar Alguma coisa Sem brulhar Para presente Não Zé Pode mandar para nós Não é que vem Se Deus quiser Não está com o trabalhinho Né E Enfim Que 2019 Seja Já aproveitando o gancho Do final do ano Desejar a você Um feliz natal Um próspero ano novo Que 2019 Seja um ano Realmente repleto De realizações Porque 2018 Foi meio punk Foi meio Foi meio Diferente O negócio aqui Né Mas se Deus quiser Em 2019 Tem muita coisa Acontecendo aí E eu torço Para que coisas boas Aconteçam Para todos nós Com certeza Também queria desejar Um feliz natal Um próspero ano novo Para você E todos Os telespectadores Beleza Obrigado Eu sempre falo Por rádio Que é o seguinte Desejar bem ao próximo É muito bom Mas para si mesmo É ótimo Obrigado mesmo Bom gente Olha Eu quero agradecer O carinho da sua audiência Conosco Mas antes De eu despedir aqui Só falar mais uma vez Estefano de contato É o 659 96962072 659962072 Bacana Bom gente Muito obrigado a você Pela companhia Agora sim Pelo carinho da sua Tão amável E tão honrosa A audiência Segunda-feira Aqui em Cuiabá Lá pela Mega 95 FM A partir das 4 horas da manhã Com a nossa edição Com a nossa edição do nosso programa Café Caipira E por lá Sempre asteando Com muito orgulho E satisfação A bandeira da verdadeira Música verde e amarela Da música raiz Da música sertaneja Tendo você como nosso convidado especial Nossa programação totalmente aberta Feita por você Amigo querido e querida ouvinte E você que sempre nos prestigiando Através do aplicativo Mega 95 Através do nosso site Muito obrigado Durante a semana Durante a semana Pela TV Cuiabá Nosso formato do programa ao vivo Já mais jornalístico Trazendo aí As primeiras informações Do dia aqui Do nosso estado de Mato Grosso Do Brasil E do mundo Falando sobre agronegócio Também tendo aí A sua participação Pelas principais ferramentas Do quais são as mesmas Que a gente utiliza Através do nosso programa de rádio E durante a semana Relembrando As entrevistas Que a gente sempre fez E faz efetivamente Todos os finais de semana E na semana que vem Nesse formato aqui No sábado Das 8 às 9 da manhã Pela TV Cuiabá E no domingo Represando Pela TV Assembleia Legislativa Das 8 às 9 da manhã Para todo o Brasil E das 10 às 11 E das 14 às 15 horas A nossa reprise É aqui Pela TV Cuiabá Para Cuiabá E toda a região metropolitana Conheça a nossa história O nosso trabalho Acesse www.programacafecaipira.com.br Desejo a todos Uma excelente semana Para quem está Chegando a próxima semana E durante essa semana Mais uma vez Aos aniversariantes Nossos sinceros parabéns Muitos anos de vida Saúde, paz, prosperidade E o resto A gente corre atrás É fé em Deus e pé na tábua Vambora? Ouvindo o que? Vamos fazer mais uma Do Jorge Matheus Vamos lá E assim vamos indo Forte abraço Tchau tchau Valeu Johnny Obrigado Obrigado você Vamos juntos Eu vou correndo o risco Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ter Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te esperar lá em casa Pra te esperar lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Johnny, um abraço, irmão Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus E até semana que vem, se Deus quiser Tchau, tchau, fui!